Hoje foi dia de encerramento do ano econômico e o governador do Banco de Moçambique alertou que há riscos que devem ser acautelados para que não se perca a estabilidade econômica que vem sendo alcançada no país. Rogério Zandamela falava no evento de encerramento do ano econômico organizado pelo Banco Central. Como o habitual, o Banco de Moçambique ofereceu esta segunda-feira um brinde alusivo ao encerramento do ano econômico. Participaram na cerimónia gestores de bancos comerciais e de empresas públicas e privadas, representantes de instituições bilaterais e parceiros de cooperação, académicos e outras personalidades. O Banco Central fez o balanço do ano 2017 e perspectivou 2018. Na ocasião, o governador do Banco de Moçambique admitiu que a estabilidade macroeconômica precisa de ser reforçada. Rogério Zandamela diz que prevalecem riscos de curto e médio prazos que, se não forem acautelados, podem devolver o país a situações de instabilidade. Em nosso entender, os principais desafios para a materialização dos objetivos já anunciados incluem a manutenção de uma paz duradoura, a continuação dos esforços de consolidação fiscal já iniciados com o recente pacote de racionalização de despesas, a não ocorrência de choques climáticos e a estabilidade de preço das mercadorias no mercado internacional. O Banco Central lembra que a economia nacional enfrenta desafios, tendo no terceiro trimestre crescido apenas 3%, muito abaixo da média de 7%, registrada nos 8 anos anteriores a 2016. Assim, relançar a atividade econômica para os padrões médios de crescimento que vínhamos registrando vai continuar a exigir reformas profundas, disciplina fiscal e trabalho abligado de todos os moçambicanos. Por outro lado, o Banco Central está engajado em produzir reformas que visam responder situações de instabilidade das instituições de crédito. Submeteremos igualmente ao nosso governo uma proposta de revisão da lei das instituições de crédito e sociedades financeiras, mas ajustada a um regime de resolução bancária adequado para o caso moçambicano e seguindo as boas práticas internacionais, o que irá flexibilizar a nossa atuação em caso de necessidade de intervenção para correção de situações de instabilidade de instituições de crédito. No entender do Banco Central, atualmente, o sistema financeiro é sólido e os indicadores econômicos e financeiros registram retoma gradual à normalidade depois de terem ficado degradados em 2016. A estes fatores acresce mencionar a entrada recente de mais-valias a favor do Estado no valor de 352 milhões de dólares nos Estados Unidos da América, elevando os saldos das nossas reservas brutas para pouco mais de 3 bilhões de dólares até a presente data, estando o nível de cobertura das importações de bens e serviços não fatoriais hoje próximo dos sete meses, quando em dezembro de 2016 este indicador situava leggermente abaixo de 3 meses de importação. Figuras presentes na cerimónia fazem um balanço positivo do desempenho económico do país, apesar de certos constrangimentos. Estacam, sobretudo, as medidas prudenciais tomadas pelo Banco Central para fazer face ao cenário. Com as medidas tomadas, eu penso que já é altura de termos uma nova lei orgânica do Banco Central, que vai trazer novas maneiras de fazer as coisas, na base da experiência que nós já temos. E o mundo evoluiu muito, as regras evoluíram muito, e a modernidade e a tecnologia também requer outro tipo de processo, outro tipo de medidas, outro tipo de defesas, linhas de defesa. Então, eu penso que o informe foi muito bom. Foi o informe de quem sabe que tem a responsabilidade, sobre os seus ombros, de estabilidade macroeconômica deste país. Estamos a terminar um ano caracterizado por dificuldades, um ano caracterizado por uma economia que podemos dizer que está em recessão, quer creiramos, quer não. Eu penso que o nome correto é este. Mas estamos a chegar ao final do ano com alguns sinais positivos. O Sr. Governador, no seu discurso, acabou agora por dar ênfase a este controle, a esta estabilização da moeda, ao controle da inflação, e, portanto, estão reunidas, digamos que, as condições para que, com os devidos ajustamentos da política fiscal e das reformas económicas que o país carece, estão reunidas as condições para termos um 2018 de relançamento. O ano 2017 foi um ano difícil, todos nós acompanhamos, mas houve um esforço muito grande, quer por parte dos agentes económicos, quer por parte do governo, quer por parte do próprio sistema financeiro. É um ano que trouxe resultados alguns positivos. Vamos ter que trabalhar muito para que o ano 2018 seja um ano também bastante bom. Sobre o ponto de vista financeiro, o que o Banco Central alcançou, se isso não se chama sucesso, então eu não sei o que é um sucesso. Para mim, certamente é um sucesso. E nós temos que continuar a apoiar o nosso banco, porque a estabilidade econômica e financeira é o passaporte para a credibilidade de um país. O senhor governador do banco foi muito claro no que aconteceu, o metical estabilizou-se na ordem dos 60 meticals comparado, por exemplo, com o dólar. A inflação baixou, como ele dizia, de cerca de 27% para cerca de 7% no final do ano. E a expectativa é que o próximo ano continue esta consolidação, não é? Ele traçou um quadro em que a inflação vai continuar a manter, segundo a previsão do Banco Central, ou pode oscilar um bocadinho, mas nunca ultrapassar os 10%. Foi o que disse o senhor governador. E aquilo que foi apresentado mesmo, os principais indicadores, as perspectivas para o 2018 pelo governador do Banco de Moçambique, são bastante encorajadoras, dão um sinal positivo, que é das reservas internacionais líquidas, quase 7 meses de importação de bens, a taxa de crescimento, a possibilidade de ter uma taxa de crescimento, também a taxa de inflação, não é? Conter a um dígito a taxa de inflação é muito positivo para a economia e penso que esta é uma base, não é?